Tô te esperando naquele mesmo par Cadê você? Cadê você? Vou esperar, daqui eu não vou sair Se for preciso, até vou dormir aqui Sei que pediu pra te esquecer Mas meu coração, ele só pensa em você Cadê você? Cadê você? Não quero te esquecer Meu mundo é você Só te peço mais uma chance Para te provar, meu amor Me escuta, por favor Preciso tanto te ver Não quero te esquecer Meu mundo é você Meu mundo é você Só te peço mais uma chance Para te provar, meu amor Me escuta, por favor Preciso tanto te ver Sei que pediu pra te esquecer Mas meu coração, meu amor Mas meu coração, ele só pensa em você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Me escuta, por favor, preciso tanto te ver. Não quero te esquecer, meu mundo é você. Só te peço mais uma chance para te provar, meu amor. Me escuta, por favor, preciso tanto te ver. Só quero ouvir o sim ou não. Se vai ficar comigo e me tirar da solidão. Só quero ouvir o sim ou não. Se vai curar a dor que sinto no meu coração. Você não se decide se quer ou não me quer, enquanto eu fico aqui sofrendo por você, mulher. Se digo que te amo, você não me leva a sério, não tô brincando com você. Você não acredita, mas eu quero te provar, que o meu amor é seu e eu só quero te amar. Decida de uma vez se vai querer ou não. Depressa o meu coração. Que sofre tanto com a falta do seu beijo. Que bate forte toda vez que eu te vejo. Só quero ouvir o sim ou não. Só quero ouvir o sim ou não. Se vai ficar comigo e me tirar da solidão. Só quero ouvir o sim ou não. Se vai curar a dor que sinto no meu coração. Só quero ouvir um sim ou não, se vai ficar comigo e me tirar da solidão Só quero ouvir um sim ou não, se vai curar a dor que sinto no meu coração Você não se decide se quer ou não me quer, enquanto eu fico aqui sofrendo por você mulher Se digo que te amo você não me leva a sério, não tô brincando com você Você não acredita mas eu quero te provar, que o meu amor é seu e eu só quero te amar Decida de uma vez se vai querer ou não, tem pressa o meu coração Que sofre tanto com a falta do seu beijo, que bate forte toda vez que eu te vejo Só quero ouvir um sim ou não, se vai ficar comigo e me tirar da solidão Só quero ouvir um sim ou não, se vai curar a dor que sinto no meu coração Só quero ouvir um sim ou não, se vai ficar comigo e me tirar da solidão Só quero ouvir um sim ou não, se vai curar a dor que sinto no meu coração Música